Forte no Eixinho Sul, mais um atropelamento, dessa vez na altura da 207, sentido rodoviário do plano piloto. Quando o corpo de bombeiro chegou, a vítima, um homem de 35 anos, já estava sem vida. O motorista do carro, um homem de 84 anos, não sofreu nada. Por um bom tempo, uma das faixas do Eixinho ficou interditada para o trabalho da perícia da polícia civil. Ninguém soube explicar exatamente como o atropelamento aconteceu.